Olá Comunidade Selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e nós vamos continuar hoje com a nossa espiada selvagem sobre a coleção A Faula, apresentando o quinto volume. Nesse volume nós vamos viajar por fotografias belíssimas da região do Parque de Cotodonana, com apresentação do lince ibérico e da águia imperial espanhola. Também vamos fazer uma viagem muito interessante sobre a fauna do bosque caducifólio, ou seja, do bosque cujas árvores caem as folhas no inverno. Aquele bosque bem colorido, com uma coloração verde muito forte durante a primavera e o verão, uma paisagem mais de tons laranjas e avermelhados durante o outono e cuja folhagem cai durante o inverno. Espero que vocês gostem dessa viagem, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever toda semana, dicas de leitura de zoologia e dicas para reflexão, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo, até lá! Muito bem, Comunidade Selvagem, vamos fazer a nossa espiadinha pelo volume 5 da coleção A Fauna. E como eu disse para vocês, nós começamos aqui o livro com um belo capítulo do lince ibérico. É uma espécie de lince que habita a região da Espanha e de Portugal. Ele é mais frequente na região do Parque de Cotodonana. É um parque florestal, uma região protegida da região da Espanha. Esse daqui é um dos felinos mais raros da Europa. Ele já foi classificado como uma subespécie do lince europeu. Mas hoje em dia, devido ao aprofundamento dos estudos genéticos, constatou-se que é uma espécie independente. Aqui tem um retrospecto muito interessante de algumas espécies de lince. Traz aqui o lince ibérico, o lince mediterrâneco, o lince vermelho da região da América do Norte, o lince europeu, o lince do Canadá e o lince da região desértica da África e da Índia, o lince caracal. Depois, o Félix Rodrigues de la Fuente, que era um grande conhecedor de aves de rapina, faz um retrospecto sobre as aves de rapina da região do Matagal europeu. E aqui ele faz uma explanação muito boa sobre a águia imperial espanhola, que é caracterizada por algumas regiões mais claras ali na região da parte posterior da cabeça, do pescoço, e ela tem um encontro da asa com as manchas brancas. Detalhe que a extensão dessas manchas aqui é muito variável de um indivíduo para outro. Também ele faz aqui algumas observações sobre o guincho da tainha, ou águia cobreira, também sobre a águia perdigueira, também tem aqui sobre o milhafre, que é também outra espécie de ave de rapina muito comum na região da Europa. E, por fim, ele também faz aqui algumas considerações sobre o milhafre preto. Depois, ele traz um capítulo falando sobre a fauna de roedores existentes na região do subcontinente europeu, bem como um retrospecto dos principais predadores dos roedores, tais como a jineta. A jineta já foi domesticada pelos povos do antigo Egito e ela já fez o papel do gato doméstico, perseguindo roedores. Aqui também tem uma pequena observação sobre algumas cobras que predam roedores. Tem aqui no final do capítulo um texto de taxonomia sobre os viverrídeos. Aqui ele traz um pequeno resumo sobre a estepe da região central da Europa, uma região que foi muito degradada para servir de base de produção de cereais hoje na Europa. É uma região com pouca diversidade de fauna atualmente, foi muito modificada pelo homem. Aqui ele faz um... As principais espécies retratadas aqui são a abetarda e a perdiz. Em seguida, tem um capítulo interessante sobre as aves competidoras do homem, que também habitam a região da estepe cerealífera. E aqui ele dá um destaque para os estorninhos, que na região da Europa pode tomar proporções de praga. E também sobre as espécies de gralha, pongos e corvos. Esse capítulo aqui é totalmente dedicado ao príncipe das aves, o falcão peregrino. É uma ave que habita uma extensão extremamente ampla. Ele habita praticamente toda a região do Velho Mundo e boa parte da região tanto norte-americana como sul-americana. Em toda essa região aqui existem várias raças geográficas. Algumas dessas raças que ele descreve aqui já sofreram revisão taxonômica. Mas, independente disso, é uma ave que apresenta um polimorfismo muito grande. Dependendo da região, ele apresenta tanto porte como detalhes de coloração bem diferenciados. É uma ave especializada na captura de aves. A gente fala que ele é um animal ornitófago, ou seja, ele praticamente só captura aves. Depois da explicação toda sobre o falcão peregrino, ele traça alguns comentários sobre algumas espécies de falcões aparentadas, tais como os tartaranhões, o falcão ógia. E ele fecha o capítulo falando sobre a família dos falconídeos. A partir daqui, os capítulos seguintes tratam do bosque caducifólio. Que tipo de bosque é esse? É aquele bosque que a gente está mais familiarizado com o conceito da mudança das estações. É aquele bosque com folhagem bem verdinha, bem abundante durante a primavera e o verão e que as folhagens perdem a cor, tomando uma tonalidade meio alaranjada e vermelha durante o outono e cuja folhagem cai durante o inverno. Essa fotografia aqui é muito interessante, principalmente se você tomar que ela foi feita em final da década de 70, início da década de 80. É o bisão europeu, o maior ungulado hoje vivente na região da Europa e que quase foi extinto. Também tem aqui algumas explicações sobre os pequenos animais que habitam a região do bosque. Essa fotografia aqui de um panorama do bosque europeu aqui é muito bonita. Foi tomada com certeza ali entre a primavera e o verão. Aqui dá para se ver o início do outono, quando algumas folhagens começam a adotar a coloração meio alaranjada. E aqui um retrospecto da floresta quando ela perde as folhagens. Aqui também. Olha só o panorama da floresta europeia na época do outono. Ela é uma floresta que fica muito bonita durante o outono, com várias tonalidades de laranja, de vermelho, de amarelo. Essa espécie aqui é um cachorro que habita a região ali da Ásia e da Europa. É o chamado Cão Guaxinim. Tem um capítulo todo dedicado ao javali, um dos principais ungulados ali da região europeia e asiática, responsável por fazer grandes modificações no ambiente. É uma espécie muito ativa. Mesmo no inverno, ela não hiberna. Ela continua executando suas atividades. É um animal de grande porte. Ele altera muito a região onde ele vive, a questão de solo, a questão da vegetação. É um animal que preda pequenos animais. Aqui tem um capítulo sobre veados e cursos. É um capítulo todo destinado aos servídios da região alártica. O principal servídio da Europa é o cervo nobre ou cervo vermelho. É uma das maiores espécies do mundo também. Na América do Norte, existe uma espécie muito similar. A gente chama de cervo americano ou cervo canadense. Esse aqui é o corso, uma espécie de menor porte, cujos chifres são mais simplificados. Geralmente são chifres de três pontas. O corso é um animal também de ampla distribuição pela região alártica. Aqui um retrospecto sobre a família dos cervídeos. Esse capítulo trata dos pequenos predadores da região do bosque, iniciando a explicação sobre a raposa. também um carnívoro que habita toda a região da Europa, Ásia e América do Norte. Apresenta uma grande diversidade de tamanho, de coloração. Existem várias raças geográficas. A região do bosque europeu é muito rica na fauna de mustelídeos, ou seja, animais aparentados às doninhas e aos texugos. É na região europeia também que vem o furão, que deu origem ao ferré doméstico. É a região também onde habita o esquilo, ao qual a gente já tem um vídeo no nosso canal. Não deixe de conferir. A região da Marta, que é o principal predador do esquilo. Também é o habitat do gato selvagem europeu e do guaxinim. Também conhecido como mão pelada. Depois tem um capítulo todo dedicado às aves predadoras do bosque. E aqui nessa região é onde impera o Açor. É a principal ave de rapina desse ambiente. É uma espécie de gavião relativamente grande, muito adaptada à região do bosque. Ele tem asas arredondadas, que facilita a manobra por entre as árvores. É uma ave também muito belíssima. Na América do Norte existem espécies semelhantes. E na região da Ásia e da Europa existem algumas raças geográficas. Também tem uma explicação sobre algumas espécies aparentadas, tais como o bútil, também conhecido como a águia de asa redonda. Também é um árvore caçador das florestas. Esse capítulo também é muito interessante. Ele vai trazer algumas espécies de corujas e mochos da região do bosque caducifole. Tem a suindara, que é a coruja com cara de coração. Existe uma espécie diferente dessa da europeia, que habita aqui a região do Brasil. Esse aqui é uma corujinha de menor dimensão, mais aproximada ao mocho. A região da América do Norte também é a região do mocho orelhudo. Também temos um vídeo no canal, não deixe de conferir. As corujas são animais muito interessantes, aves de rapina muito adaptadas à caçada noturna e são grandes ajudantes do homem do campo. Elas dizimam uma grande variedade de animais daninhos às culturas. Existem algumas regiões em que as corujas e os mochos ainda sofrem alguma superstição e elas são caçadas, infelizmente. Tem um capítulo dedicado às aves do bosque caducifole. A região do bosque europeu também tem uma ave fauna diversificada. Não é uma diversidade tão grande quanto a que a gente encontra nas florestas tropicais, mas mesmo assim é uma ave fauna digna de nota. Geralmente são de espécies de pequeno porte. As de maior porte ficam ali perto da dimensão de um pica-pau. É uma região também muito diversificada na família dos piscídeos, do pica-pau. Nós temos o pica-pau verde, o pica-pau cinzento, várias espécies de pica-pau malhado. Aqui tem uma explicação sobre o cuco, a ave parasita. Essa foto é interessante. Ela está mostrando aqui que o filhote do cuco, geralmente ele nasce antes dos filhotes dos pais adotivos e ele esvazia o ninho para que os pais se dediquem única e exclusivamente à criação dele mesmo. E dependendo do pai adotivo, como a gente vê nessa fotografia aqui, a diferença de tamanho do filhote mais crescido e do pai adotivo é gritante. Esse aqui é uma outra espécie de cuco, é o cuco rabilongo. Quando a gente observa esse pássaro voando, dá a impressão de que é uma ave de rapina, porque a cauda dele é bem grande. Aqui tem algumas observações taxonômicas, sobre a ordem dos pisciformes, cuculiformes. E por fim, nós fechamos com um capítulo especial sobre o urso pardo, que ele chama aqui de senhor do bosque. É o maior carnívoro ali da região do bosque caducifóleo. Também é outra espécie com uma grande diversidade de aparência, de tamanho e de cor, dependendo da região onde você o avista. Os maiores exemplares estão ali na divisa entre a região da Rússia e o Alasca. É onde é encontrado essa subespécie aqui, o urso kodiak, que é muito retratado nos documentários de vida selvagem, quando ele se reúne na época da subida do salmão para fazer a desova no rio. Quem gosta de documentários de vida selvagem, muito provavelmente já observou esses ursos aqui pescando salmões. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação desse volume e vejo vocês na semana que vem. Até lá! Tchau!